Já chegou o Natal, olê, vamos para o Digari Com a família do Chico da Fonte e com os filhos vamos bailar Desejou um bom Natal para a família do Chico da Fonte Já chegou o Natal, olê, vamos para o Digari Já chegou o Natal, olê, vamos lá bailar Com a família do Chico da Fonte e com os filhos a Pernigari Vai com os seus netinhos a Pernigari e todos a bailar Já chegou o Natal, olê, vamos para o Digari Já chegou o Natal, olê, vamos lá bailar Com a família do Chico da Fonte e com os filhos vamos para o Digari E esses netinhos também aqui estão Com a família do Chico da Fonte e com os filhos vamos para o Digari Eu vou desejar um bom Natal para a família do Chico da Fonte Eu vou desejar um bom Natal para a família do Chico da Fonte Eu vou desejar um bom Natal para a família do Chico da Fonte Eu vou desejar um bom Natal para a família do Chico da Fonte Que todos estejam alegria, desejo, olê, um bom Natal e todos estejam harmonia Eu vou desejar um bom Natal para a família do Chico da Fonte e com os filhos a Pernigari Tchau, tchau Música Eu desejo um bom Natal Para a família do Chico da Fonte Desejo um olhão feliz Natal Para a família do Chico da Fonte Eu desejo um bom Natal Para a família do Chico da Fonte Eu desejo um bom Natal Para a família do Chico da Fonte Um bom Natal Eu desejo um bom Natal Já chegou o Natal Vamos a bailar Já chegou o Natal Vamos para ligar Com a família do Chico da Fonte E com os filhos Vamos para ligar Com a família do Chico da Fonte E com os filhos Vamos para ligar Com a família do Chico da Fonte Com a família do Chico da Fonte Com a família do Chico da Fonte